Você é a filha do meu coração Aí, vai pra Carla Límpio, na Flórida, nos Estados Unidos A nossa colaboradora, nossa patrocinadora do Unidos pelo Acorda Brasil Uma linda sexta-feira pra você, Carla Límpio Capixaba de coração de ouro, cravejado de diamante Uma chucalhada no seu coração É Romero Silva cantando pra gente no Acorda Brasil Essa voz manda, essa voz manda, essa voz faz a festa Bora, Carlinha Carla Límpio, a capixaba do coração de ouro Lá na Flórida, nos Estados Unidos Conectada com a gente Olha o cabecinho com ela Você é a fonte que meu ser precisa Você é a força da minha emoção Você é a carga que me energiza Você é a filha do meu coração Você é a fonte que meu ser precisa Você é a força da minha emoção Você é a carga que me energiza Você é a filha do meu coração Valeu! Beijo no coração, abraça em tua alma Carla Límpio, na Flórida, nos Estados Unidos Ela é demais, ela é fora do comum Ela é gente nossa Deus te proteja Eu falei Amém!